Fala galera, tudo aqui com mais vídeo de hoje galera, eu vou trazer mais um vídeo de Manicot PE Aqui, modo survival galera, e vamos começar logo aqui né galera Antes de dizer o que eu vou fazer hoje, eu vou mostrar um pouco aqui, o que eu diferenciei Aqui a minha casa né, eu modifiquei ela, deixei mais ou menos Mais bonita, ficou muito boa não, olha aí Dos lados né E de frente galera Galera eu aumentei também aqui, minha plantação, aumentei aí né galera E planeia aqui essa parte aqui ó galera E aquela parte ali de baixo também galera Deixa eu matar logo esse, essa vaca aqui né E hoje galera, é... E hoje eu vou fazer o celeiro galera, pra botar aqui os animais né galera Caramba Deixa eu só pegar aqueles animais lá de cima lá, que eu vou dar um corte galera Pra pegar aqui as madeiras Matar aqui né Matar esse porco né E pegar aí, alando essa ovelha aí né galera Galera já tô ficando aqui com fome ó Pronto tá aí Eu vou dar um corte aí bem pequeno aí né galera Vou desmatar um pouco aquela parte de lá Mas é isso aí galera, eu vou cortar e já volto aí Galera já peguei aí bastante madeira né galera Eu vou dormir aqui Bem rápido pra fazer o celeiro aí né galera Já acordei Deixa eu só fazer aqui um caminho né Vou começar daqui mesmo galera Peguei aí um pouco de madeira daquela parte de lá Vou pegar esse 64 aqui Já botei 5 aí né galera Não vou botar mais que isso Pronto aqui já tá feito né galera Olha um quíper Não vou botar mais que isso Galera eu vou botar mais que isso Galera eu vou dar um corte quando eu terminar Aí eu vou voltar né galera Pode ser um pouco mais grande aí né E é isso aí Já volto aí Vim rapidão Galera já voltei aqui Olha aí o celeiro galera Como ficou Ficou bem massa Eu só consegui fazer isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa aí seu like Se gostou dessa casa aí E é isso aí né galera Vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe o vídeo Se inscreva no meu canal E é isso aí galera Valeu falou aí Fui